Ora bem, tudo bom? Passou um cão com a coleira. Hoje é dia de ir buscar o carro novo, a Opel. Estou aqui a experimentar uma câmara nova e ela está a rir não sei porquê. Deve ter cara de dorso. Chave de casa, chave. Acho que você devia filmar assim. Chave de casa, mano. Pega a casa. Está tudo, não perceba nada? Ah não, já pegou. Estou na cara de chave, sempre em segurança. Ora bem. Olha bem. Nós agora vamos ao Opel, ao Grupo Stellantis, buscar o carrinho novo. Não sei qual é que é, mas já vos mostro. Primeiro tenho que passar na oficina, da BS Motor Sport, para deixar este. E ter a andar de viver, daquelas coisinhas todas e depois é que vamos lá buscar outro carro. Agora estamos. Onde é que nós estamos a ir? Na Opel? Não, antes da Opel temos que ir deixar este carro. Guardar o carrinho. Ah, está bem. Ser a fim. Pronto. Agora estamos aqui a ir a... Eu não estou com as mãos do volante, atenção. Ah, estamos a ir a, como eu disse, a ABS Motor Sport. Deixar aqui o Popó guardado, porque a Opel decidiu dar-me um carrinho até o final do ano. Que, como se chama, temos o leiria sobre rodas este fim de semana. E vamos andar de Opel Corsa e eléctrico. Se é um primeiro carro ali, estamos tanto eléctrico. E das primeiras vezes é Portugal que eu estou a andar. Andamos já no Caramulo e agora vamos andar no leiria sobre rodas. E depois eu faço um tudo sobre... Pelo esse carro que eu ainda não fiz. Mas agora, vamos lá. Bom. Assim, ok. Chegamos aqui. Aqui é onde, pergunto a vocês. A oficina. A minha oficina. Onde eu tenho os meus carrinhos. Todos. O meu primeiro carro ali, o carro que eu fui campeão nacional em 2010. E... E onde eu tenho todas as minhas relíquias das corridas. Alguns troféus, alguns capacetes, algumas coisas já estão lá em casa. Mas a grande maioria das coisas está aqui, guardada. E depois faço um tour aqui. Opa! Está tudo no almoço. Chegue-se a menor hora correta. Aqui é o queimadinho. Agora o queimadinho. Bem, mas isto... Depois eu faço-vos melhor uma explicação sobre isto. Vamos aqui agora com o queim. Num Opel. Vamos buscar um... Não sei qual é que é o Opel vamos buscar. E depois para o fim de semana. Como eu disse. Leiria sobre rodas. Vamos andar de... Opel Corsa. 100% elétrico. Carro alis. Com toda a segurança. E todos os componentes de um carro alis. Só que é elétrico. É só Opel. Tem todo lado, já viste. Vamos para lá a frente. O queimadinho está a levar daqui. Faz uma concorda. O queimadinho está a levar daqui. Faz uma concorda. Ora bem. Como sempre. Temos de vir aqui à entrada. A recepção. Dar entrada no... Dar os dados e tal. Dizem-te o carro. E depois ir lá abaixo buscar o carro. Pronto. Já está. Agora vamos lá abaixo. Ver o bicho. Não sei o que é que é. Sei que é um Opel. Do Grupo Stellantis. E... Suquinho. Anda. E agora vou ver... Vou descobrir o que é que é. Se alguém souber dizer. Qual dos carros é que é. Bem. Tem GPS. Apple CarPlay. Não me traz incluída a princesa. Eu ia falar. E... Você estava incluída. Silencioso. Confortável. Tem lugar para as crianças atrás. Para quê? Vou ter que esperar para saber. E... É Opel. Aqui está o bicho. E a chantezinha 19. Carro híbrido. Trazendo os cavalos. Agora tem... Este para cá só tem 14 de autonomia. E o depósito está cheio. Mas é... Super confortável. Silencioso. Espaço para a família. E para as minhas viagens. Com a Bruna. Por Portugal. Tem todas aquelas novas tecnologias. Do... Apple CarPlay. Como é que está? Aqui. O Waze. O iTunes. Spotify. Aquelas coisas todas. Banquinhos personalizados. Já tem a minha Via Verde. Para dar multas. Todos os seus... Quias... Tecnologias de volante. Para não se distrair. GPS. Integrado no display. No display do... Condutor. E vai ser o carrinho até o final do ano. Se a Opel não, entretanto, não arranjar outra opção para eu andar a passear. Mas, para já, será este o nosso carro de família. Entretanto, vou aqui perguntar a opinião da princesa que está aqui. Olha, boa tarde. O que é que tem a dizer do nosso local novo? É confortável e querido. Querido? E dá para usar o que atrás? Dá para usar o que atrás? Dá para usar o que atrás? A família? Eu entendi. Dá para fazer o que atrás? Não, não, não. Isto é um momento perverso. Dá para levar crianças. Eu estava raciocinando ainda. Levar o cão, dois, três... Levar o cão, levar o cão. Eu até fiquei bonitinho aqui atrás. Levar o cão para casa. Dá para ir à casa com o sogro, dá para ir ao mercado. Eu juro que agora ainda estou pensando no que dá para fazer atrás do carro. Ou no supermercado. Dá para encher compras do Intermaché, mas... Isso. Dá para usar as roupas de uma sandagem. Está muito bonito, não é? Obrigada, tu também. É do sol. Ela, como tem sol de frente, não me consegue ver direito. Mas pronto. Fica aqui uma imagem de fundo. Pode ir lá que eu te gravo. Ok. Que eu não estou te vendo mais. Mas podes ir. Será que eu estou... Será que... Será que eu estou filmando mesmo? É com essa camerazinha, tipo, onde a gente não sabe se está filmando a pessoa. Porque está ali o ecrã. Ah, verdade. Bom. Espero que tenham gostado do nosso novo Opel. Um beijo e um queijo do Madreza. Tchau. Tchau.